Aê, 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 dê jeito não, hein? Só mandando a sua voz, hein? A gente de todo mundo, vai pro banda! Só quem tá doidão! Levanta o papo! Tô doidão, tô de bar e copo na mão Pronto, convoca as vagabonda que serra em vidro de ladrão Tô doidão, tô de bar e copo na mão Pronto, convoca as vagabonda que serra em vidro de ladrão Tão vim jogando, tá muito bom Eu quero o veto rebolando, não revendo os tubarão Tão vim jogando, tá muito bom Eu quero o veto rebolando, não revendo os tubarão Só rende, só rende É o baile do panda Só quem tá doidão Levanta o copo Tô doidão, tô de para e copo na mão Ô doidão, tô de bar e copo na mão Pronto, convoco as vagabunda que CRB de ladrão Ô doidão, tô de bar e copo na mão Pronto, convoco as vagabunda que CRB de ladrão Tão vem jogando, tá muito bom Eu quero ver, tô rebolando Ô doidão, tô de bar e copo na mão Pronto, convoco as vagabunda que CRB de ladrão